Mas eu tenho uma perguntinha muito polêmica, é o assunto dos mais comentados, é Trinity Topics no Twitter. Sim! A jornalista Michelle Silva, que é uma querida, um abraço pra ela, que é torcedora do Internacional, é torcedora, não tem problema, tu podes se identificar, tu podes. E aí, ela ligou pra caramba pro Alberto Guerra, e aí o Alberto Guerra falou, uma lomiazinha pra ela, Escuta aqui minha querida, tu és masoquista. E aí, desligou, falou assim, não vou falar contigo, tu atenderias a Bandeirantes e tu falaria com eles, tu tem alguma coisa a comentar em relação a Bandeirantes? Cara, não tem nada a comentar, nem da Bandeirantes, nem de nenhum outro meio de comunicação, dentro das minhas possibilidades, eu atendo a todos, nem sei direito do que tu tá falando. Muito bom, pode ter a resposta. É. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.